Música linda, canta comigo, vamos né? Eu te proponho, nós nos amamos, nos entregamos Nesse momento, tudo lá fora, vai se afetar Eu te proponho, dentro é meu corpo Depois do amor, o meu conforto E além de tudo, depois de tudo, te dará minha fada Eu te proponho, em madrugada, vou ser cansado Te daré meu abraço, no meu abraço, fazer você Eu te proponho, não te segura Seguimos juntos, a mesma estrada Que continua, depois do amor, o amanhecer Música Eu te proponho, eu te proponho, te dará meu corpo Depois do amor, o meu conforto E além de tudo, depois de tudo, te dará minha fada Eu te proponho, na madrugada, vou ser cansada Que está meu abraço, no meu abraço, fazer você Eu te proponho, eu te proponho, não te dizer nada Seguimos juntos, a mesma estrada E além de tudo, depois de tudo, te dará minha fada Não, 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 não.